Fala galera, bem-vindos a parte 2 do episódio dessa semana do quadro hashtag Pergunte ao Maestro. Se você ainda não viu a parte 1, eu vou deixar linkada ela aqui em cima pra você correr lá e assistir, porque tá incrível. Mas antes da gente ir pro conteúdo dessa semana, eu quero te pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e participar com a gente. Deixa o seu comentário aqui embaixo ou corre lá no nosso Instagram e deixa a sua pergunta pra gente gravar mais vídeos como esse, tá bom? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Timbre caricato de Belting, como mudar e abrir espaços? Timbre caricato do Belting, esse timbre caricato aqui, ele é usável, certo? Se o personagem é caricato, eu posso usar. Agora, quando o Alon vem cantando assim, então você escuta um eponino cantando Ela tá copiando alguém, ela tá copiando algum, alguma Belter, provavelmente americana, e aí ela fica com essa voz que pra nós aqui no Brasil a gente não gosta. A primeira coisa que deve ser feita para isso, para que isso pare, é ter certeza de dois tipos de problema. Um, elevação demais da laringe que deixa a voz assim, aqui eu dou todas as altas, ó, A, A, A. Ou, junto com isso, uma nasalidade. Então, agora eu tô nasal, então, além da minha laringe alta, eu tô nasal. São dois problemas separados. Esse Belting caricato, ele tem essas duas características ou não. Às vezes é só uma, então o aluno tem essa voz aqui, ele canta com ela. Ou, ele tem, além dessa voz, ele tem a nasalidade. E se ele não tiver a nasalidade e tiver a laringe mais baixa, ele pode suar fanho também. Porque tem muita nasalidade. Então, você tem que ir separando fonte, filtro, posição de laringe. Como corrigir isso? Sempre. Faringe. A faringe, ela pode diminuir a sensação de nasalidade. Ela abaixa a laringe, se ela se amplia, certo? Você pensa em ampliação da faringe. Ou, a laringe abaixa imediatamente. Você já resolve dois problemas com a caixa d'água só. Agora, a única coisa que eu me preocupo, às vezes, quando o aluno tem isso, é observar na fala dele. Porque, às vezes, ele tem uma fala assim, Tudo bem, maestro? Eu trouxe pra aula o This is the moment. Canta. This is the moment. Aí você fala, nossa, mas o que aconteceu? Por que ele tem uma fala natural? Entendeu? Então, às vezes, é um problema que ele inventou. Tá escutando, tá copiando. Às vezes, acontece isso. Tudo bem, professor? Meu nome é Marconi. Eu vim fazer aula com o senhor aqui e quero cantar o This is the moment. This is the moment. Então, a voz falada dele e a voz cantada dele são do mesmo jeito. O problema é o mesmo? Fono. Temos que ir pra fono, pra ajudar a tirar isso aí. Essa travinha que eu fiz, por exemplo, que é base de língua ou nasalidade junto. Então, a travinha com nasalidade e tudo junto. Então, precisa realmente também fazer um trabalho com um bom fono. Porque a pessoa precisa trabalhar essa musculatura diariamente. Agora, tem algumas pessoas que são mais interessantes, que elas falam assim e na hora de cantar elas fazem This is the moment. Aí você fala, oi? Que linda a voz dela. A voz tá redonda. Mas é um problema também, tá? Pra teatro. Porque se você tem um personagem que fala assim e canta assim, tem alguma coisa errada aí. A gente tem que sempre aproximar a voz do personagem, a voz cantada e a voz falada. Então, não deixa de ser um problema também. Temos que resolver essa voz falada. Espero ter ajudado. Passágio é exclusivo do canto lírico ou pode ser considerado também no pop? Sim, é considerado no pop também. Você tem, por exemplo, um passágio super importante que está no meu livro. Que eu dei um nome pra ele. Eu chamei de Top Belting. Ele não é um subregistro. Ele começa na linha de subregistros. No meio do texto eu digo assim, eu, para efeito didático, não chamarei isso de subregistro. O que que é isso? A voz de peito pode até o sol numa menina e num menino também. Ela pode até o sol sem muito esforço. Então, a pessoa consegue cantar de peito. Só que se ela não fizer esse passágio, essa diminuição de massa, como se fosse uma ampulheta, pra depois ela aumentar de novo, o Si e o Dó não saem. Então, que são notas agudas de Belting, mas são notas que têm que ser feitas no Belting. Si e Dó são notas comuns. Então, eu pego aquela minha aluna que vem cantando. Ela diz assim, eu tenho um bom Belting. Minha voz é projetada, mas eu só vou até o Lá. Significa que ela faz o sol de peito e dá uma gritadinha no Lá. Se ela não consegue fazer Si bemol, Si e Dó, significa que lá atrás ela não fez aquele passágio do Top Belting. Se você tem dúvida, vá no meu livro e dê uma lidinha sobre o Top Belting, como fazer. Eu vou explicar agora um pouquinho, mas lá tá bem explicadinho. Que é a diminuição de massa por volta do Sol 3, por volta, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, pra que a pessoa fique dentro do registro médio. Pronto, não é mais voz de peito. Ela tá dentro do registro médio. Aí, quando ela tem certeza que tá no registro médio, aí ela começa a projetar a voz pros agudos. E aí vai. Normalmente, quem consegue fazer isso, vai ter acesso ao Dó sustenido sem problema. Aí, lá no Dó sustenido, tem outro passágio. Aí, a partir do Dó sustenido, eu vou ter que fazer uma outra manobra pra poder chegar até o Mi. Entende? Então, tem passágio, sim, dentro do Belting. E eles são muito mais aparentes do que os do lírico. Porque, pensa, o lírico, com os passágeos, a voz tá toda oscura, né? Aí eu tenho aquele som, aquele tubão, aquele som gordo. Quando eu faço passágio, não dá muita diferença. Por isso que o cantor tem dificuldade de fazer passágio. No Belting, como a voz é muito frontal e é muito falada, eu tô no meio da minha nota e ela troca. E eu tenho um passágio, às vezes, sem querer. Porque eu não tenho a mesma estabilidade da faringe. Por isso, eu preciso ter exercícios de manter a faringe no janeiro, fevereiro, com pouca massa. Vão diminuir cleques e passágeos que eu possa ter. Porque se você entrar no YouTube e pegar cantores pops, você vai ver várias gravações que as pessoas têm muito prazer de ver o cantor pop quebrando, tendo problemas, o squeezing, etc. Você vai ver uma lista de vídeos da fulana cantando, quebrando a nota. Fulana, rouca, fulano, etc. É ali naquele momento que a pessoa tá dodói, que o TA não tá bacana, ela não tem mais controle sobre os passágeos. A voz quebra. Às vezes, tem uma cantora que ela tá de cabeça, não vou falar o nome, mas ela tá de cabeça, a voz quebra e volta. Quebra pra onde se ela já tá de cabeça? Entende? Tá tão machucadinho o TA, que mesmo ela cantando uma nota só prosa na voz de cabeça, ainda quebra, para a produção e volta. E é muito doido isso, né? Então, a gente tem que realmente conhecer os nossos passágeos, principalmente pra quando a gente não tá 100%. A gente não tá muito bem. Doente de laringite, nunca devemos cantar, mas às vezes uma gripezinha, uma coisa... Se a gente for cancelar todos os shows, aí a gente tá ferrado. Então, a gente cancela quando o TA tá dodói. Por isso que o que eu faço com os meus alunos que estão doentes, fazendo atividades de musicou-teira, ou mesmo ópera, é levá-los ao médico, e eu mesmo vou com o médico dizendo Como que tá essa prega? Tá muito inchada? Tá vascularizada? Demais? Dá pra ele fazer hoje, é sábado. Ele tem mais duas hoje e uma domingo. Dá pra ele fazer? Não, né? Então, vamos cancelar. Não faz. Entra o substituto. Ou, dá sim. Vamos cancelar uma de sábado, ele faz sábado, e volta aqui e vê se faz domingo. Mas aí eu tenho um médico que tem que ser um companheiro, né? Pra poder avaliar isso. Maestro, chegamos na última pergunta do quadro dessa semana. Caro maestro, sabemos que os aspectos da fisiologia da voz são necessários serem abordados na sala de aula. Na sua opinião, quais seriam esses aspectos principais? Seriam de forma ampla ou de forma detalhada? Excelente pergunta. A fisiologia, ela é a base do Belcher Contemporâneo. O conhecimento do aparelho, tá tudo certo. Só que tem uma coisa. O aluno não vai pra aula de canto pra aprender fisiologia. Ele vai pra cantar. A genialidade do professor de canto, capacitado em Belcher Contemporâneo, está em conseguir dar essa fisiologia fazendo ele cantar. Muitos professores capacitados, quando começam a dar aula, caem nesse erro. Porque eles aprenderam tanta coisa de fisiologia que eles querem esmiuçar o máximo. E falar da fibra do TA, e falar da fibra do CT, e falar... Você pode falar sobre isso, mas não tudo. Então o aluno fica 45 minutos escutando o professor, aí o professor faz colen, aí ele fala um monte de coisa, e o aluno faz no final. Ou ele diz, isso, ao que vem a gente pega outro pedaço. Não. O aluno de canto, ele quer cantar. Se ele quisesse fazer aula de fisiologia, ele faria um curso da doutora Silvia, por exemplo, de músculos intrínsecos da laringe. Que vai aprender muito mais fisiologia, vai aprender tudo, e não é uma aula pra cantores, ele não vai cantar lá. Entendeu? Ou até vai, mas não como uma aula de canto. Então você que é professor, você precisa ter esse dom. É conseguir passar todo esse conhecimento de fisiologia sem que o aluno fique desmotivado a cantar. Por exemplo, uma das coisas que eu uso é, eu faço um colen e não digo nada. O aluno imita. Ele vai imitar, ele vai dizer, eu falo assim, ó, me imita aqui, ó, seu Marconi. Eu sempre uso o seu Marconi. Ou a Solange, por exemplo, é um outro que eu uso. Se o aluno me imita, eu falo, sabe o que você tá fazendo aqui? Você tá fazendo isso. Ou você acabou de fazer uma meia cobertura. Ou você tá suando de peito demais. Então, o seu músculo tá sendo muito contraído. E eu terá, não é? E já foi a fisiologia. Vamos pra frente. Tira daí. Vamos pra outro lugar. Ou, você sentiu esse brilho agora que você fez? Esse brilho é um brilho de fechamento. Agora a sua prega fechou de um jeito que ela não fechava antes. Porque aquela fenda ampulheta não tava permitindo. Agora fechou. Tá incrível esse brilho. Você tá escutando? Aí ele associa a voz ao brilho, ao músculo. E entende a fisiologia e ainda sai feliz. É importante esse processo didático. E a pedagogia vocal, ela tá crescendo muito. Mas, ainda existe uma separação entre professores que são técnicos demais e só falam de técnica e professores que são empíricos demais, que não falam nada de técnica. Eu acho que é uma combinação que tem que ser genial. Ela tem que ser incrível. O aluno tem que conseguir fazer isso de uma maneira orgânica. Eu vou dar um exemplo de mim, assim. Quando eu comecei a estudar piano, é uma história muito boa essa história. Quando eu comecei a estudar piano, uma das minhas professoras de piano, não a primeira, a minha primeira professora de piano foi incrível. Porque eu era um menino de 10 anos que queria tocar as músicas todas que estavam passando. Ou na televisão, ou na igreja. Não queria estudar bar. Não queria estudar zerne. A não, então, nem perto. Então, se ela tivesse seguido o método tradicional comigo de piano, eu teria desistido do piano no primeiro mês. Mas, quando ela percebeu que eu tinha um bom ouvido, e eu tive aula com essa professora na Universidade Federal de Pernambuco. Ela era professora da graduação. Era uma excelente professora. Mas, a didática dela, ela criou uma só pra mim. Porque eu tinha um livrinho do órgão que eu tinha em casa, que era um órgão desse tamanho, assim, com duas oitavas pequenininhas, com uns acordezinhos do lado. Ela falou, quantos acordes tem lá? Eu falei, cinco. E aí, ela falou, então, vamos estudar músicas com cinco acordes. Depois, ela falava assim, se eu deixar você tocar de ouvido, você ler um zerne comigo? Ela barganhava esse estudo. Mas, eu me sentia tão à vontade fazendo aquilo. E ela era cantora também. E aí, ela também era da igreja, não da minha igreja, mas a mesma congregação. Aí, a mesma denominação. Aí, ela falava assim, você conhece aquele hino assim? Aí, ela cantava. Quer me acompanhar? Aí, eu ia acompanhar. Aí, ela me via usando bemóis sustenidos. Acordes maiores, acordes menores. Ela perguntava, por que que aqui você usa o bemol? Porque é menor, tá vendo? É diferente. Eu explicava pra ela como funcionava o meu ouvido. E ela melhorava a didática dela. Ela diz, então, agora, nós vamos fazer músicas e a gente vai dar nomes a esses acordes. Então, esse acorde que você fez agora é um perfeito menor. Por quê? Porque você vê que ele tá mais fechadinho. E esse aqui é um perfeito maior. Olha essa didática dessa mulher. Incrível, não? Então, pra uma criança, Ariana, que não parar um segundo, e que ela tinha que controlar, eu achei muito bacana, muito legal. Então, é isso. Conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo. Eu acho que, com o tempo, o professor vai ganhando essa didática. Então, leva um tempinho, tá? Mas, eu acho que todos nós devemos buscar isso. Eu ainda estou buscando. Eu ainda estou buscando métodos melhores pra conseguir as mesmas coisas. Espero ter ajudado. Um grande beijo. Adorei a gente conseguir fazer a nossa ferramenta funcionar assim também. A qualidade do vídeo não vai ficar tão boa. O áudio não vai ficar tão bom. Mas, pelo menos, a gente tem como continuar o Pergunte ao Maestro. Hashtag Pergunte ao Maestro. Um grande beijo. Se cuidem, tá? Não saem de casa. Beijo. Você tá assistindo tudinho, né? Chegou até o final. Incrível. Gente, e quer saber um segredo? Vai ter bônus. Fica ligado. Essa semana ainda. Hashtag Pergunte ao Maestro.